O caso da menina Charlotte mobilizou todo o país quando sua família realizou uma campanha a favor da doação de órgãos. Com um ano de idade, ela sofria de miocardiopatia dilatada e precisou de um transplante de coração. Depois que foi feito o transplante, ela passou por uma parada cardíaca de 75 minutos. Foi algo muito inesperado e repentino. Então os médicos buscavam ainda respostas e colocaram ela numa máquina, a ECMO, para a máquina fazer o trabalho do coração. Então o coração que ela recebeu parou de funcionar conforme ela precisava. E aí ela ficou mais de 30 dias nessa máquina, fazendo o trabalho do coração, do pulmão. E enquanto isso o coração descansava. E a gente, assim, esperava em Deus, porque as expectativas médicas não eram com muita esperança, não. Então a gente sempre acreditando em Deus, confiando que Ele poderia fazer um milagre. E o milagre foi feito. Foi no dia 7 de junho que o coração de Charlotte voltou a bater, surpreendendo os médicos e sua família. E isso aconteceu. A gente orou muito, acreditou em Deus e Ele quis. A gente sabe que foi da vontade do Senhor. Então dia 7 de junho, o coração dela voltou a bater e ela pôde ser retirada da máquina. Hoje ela se recupera muito bem. Com a graça de Deus, ela tem surpreendido a medicina. Os médicos, assim, não têm muitas respostas a respeito do caso dela. E nós somos eternamente gratos a tudo que a gente tem vivido. Charlotte ainda passa por acompanhamento médico e as expectativas para sua recuperação são as melhores. Aos poucos eles vão fazendo toda a retirada, né? Ela ainda está com a tráqueo, mas a ventilação é bem baixa do que ela já esteve. Então aos poucos eles vão tirando tudo que ainda está ali do procedimento. Ela ainda se encontra na UTI, mas tendo uma recuperação muito boa, ela já começou a se alimentar, já está sentando, já começou a interagir mais, brincando, já solta um sorrisinho. E isso tem nos deixado muito felizes. A alta dela a gente ainda não tem uma previsão certa, mas esperamos que seja logo. O caso que emocionou todo o país continua inspirando centenas de pessoas a doar órgãos para a família de Charlotte, a gratidão e a alegria por um milagre. Eu acho que isso ficou como um legado para nós. O nosso intuito é de continuar a crescer. A minha irmã tem projetos maiores para uma campanha que vai abranger nacionalmente, de uma forma mais concreta de estar atuando, além das redes sociais. Então assim, a nossa expectativa é de conseguir ajudar outras pessoas que vão passar, que estão passando por esse tipo de dificuldade. Porque estar numa fila de transplante e a gente viver isso na pele realmente transforma. E acho que de muita gente que esteve com a gente nessa campanha, que está junto, que está apoiando. A gente sempre pensa que a Charlotte é uma história de milagre. E esse milagre só pode ser contado hoje porque uma família doou. Tudo isso aconteceu, mas uma família teve essa sensibilidade de estar fazendo esse ato de amor.